Eu sou Luciana Benevides e estamos começando mais um programa Colóquio na TV Maracanã. Um empresário que iniciou na vida política já numa fase mais madura, aos 47 anos. Depois de cumprir o primeiro mandato como deputado estadual, foi eleito para a Câmara Federal por três vezes seguidas, destacando-se numa atuação especialmente voltada para o homem do campo. O desejo de administrar a terra onde cresceu e onde conduziu seus negócios o trouxe para o embate político em Maracanãú, para o qual foi eleito prefeito durante dois mandatos consecutivos. Agora, seu nome volta ao cenário da disputa estadual, num pleito que envolve expectativas de rompimentos e alianças, que nos dão uma boa ideia do quão acirradas serão essas eleições. E para falar sobre este e outros assuntos, recebo pela segunda vez no programa Colóquio, o presidente de honra do PR no Ceará, Roberto Pessoa. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo novamente à TV Maracanã. É um prazer para a nossa equipe contar com o senhor na nossa emissora. Eu agradeço o senhor no convite, estamos aqui para conversar e agradecer também à TV Maracanã por essa oportunidade que me dá novamente para falar com meus amigos, meus conterrantes de Maracanã e do mundo todo através da internet. Doutor Roberto, já que estamos falando de Maracanãú, vamos começar por Maracanãú. Este ano de 2014, Firmo Camussa cumpriu o seu primeiro ano de mandato à frente da nossa cidade. Qual é a avaliação que o senhor faz desse primeiro ano de gestão do seu sucessor? Bom, Firmo Camussa está falando grande governo, é um governo de continuidade, como ele bem falou e nossa propaganda eleitoral na época. Naturalmente, cada gestor tem seu modo de gerir a vida pública. Ele está batalhando com a deputada Gorel de Pereira, com o deputado Raimundo Camo de Matos, com a deputada Fernanda Pessoa na Assembleia e com o deputado Chico Lopes e outros parlamentares que tiveram votação expressiva em Maracanã para conseguir recursos federais e estaduais para o desenvolvimento de Maracanãú. Então, essas propostas estão sendo chegadas no município, o processo de licitação é muito lento, mas já começou toda quinta-feira o Firmo, o prefeito Firmo, tem um programa que é lançando uma obra nova, inaugurando uma obra, obra às vezes iniciada no meu governo, que ele concluiu e é muito bom e importante, por isso que é bom o sucessor, porque muitas obras que às vezes o prefeito deixa por fazer, o adversário assumindo e não termina. Enfim, faz questão de terminar, salientar o meu nome nas inaugurações e isso me agrada bastante porque nós, políticos, temos a nossa vaidade de dever cumprido, e os eleitores têm que saber o que nós, políticos, estamos fazendo, já que é uma classe política hoje muito criticada pelo povo, pela imprensa, pelos escândalos que aparecem, tudo isso faz com que nós, da classe política, estejam um pouco afastados do povo. Entretanto, eu que fui eleito, reeleito com 88% dos votos e meu amigo Firmo foi eleito pelo povo de Maracanãú, naturalmente com a minha ajuda, simples, mas ajudei, com 75% dos votos e isso engrandece o nosso grupo político no município. Doutor Roberto, entrando agora no cenário da disputa estadual, o seu nome foi cotado para uma possível aliança com o senador Eunício Oliveira, que é um aliado do governo que já deixou claro que esperava o apoio de Cid Gomes para a sua candidatura a governador, mas que também tem se movimentado para atrair o apoio de opositores à administração estadual. O deputado Perguardo Diógenes, recentemente, no encontro do PMDB em Russas, citou o seu nome, alencou o seu nome como uma possibilidade de vice para a chapa do Eunício e ele usou as seguintes palavras para defender essa indicação. Roberto Pessoa é um homem que conhece o estado do Ceará. Em toda a cidade, Roberto Pessoa tem um amigo. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração de Perguardo Diógenes e sobre essa possível aliança? Bom, primeiro eu quero agradecer esse reconhecimento do deputado Perguardo Diógenes, ex-prefeito de Saboeiro, na zona chamada entre o Centro-Sul e o nosso IAMUS. Eu, na verdade, conheço o Ceará. Aliás, fui votado em todo o estado do Ceará. Passando isso para deputado federal, eu fui o único deputado que fui votado em todo o estado do Ceará. Naturalmente, eu digo, em algumas cidades, eu tenho lugar onde tomar café. Em outras cidades, eu tenho lugar onde almoçar. Em outras cidades, eu tenho lugar para jantar e dormir. Então, é essa a minha vinda de político, de agricultor. Eu sempre gostei do interior. Quando a minha granja era menor, eu comprava o milho, eu ia para o meio dos matos, comprava milho para as minhas galinhas aqui em Maracanãú, em Cunamucunam. Então, eu sou um homem do que eu gosto do campo. Gosto do povo. Me sinto bem no interior. E como Maracanãú é uma cidade cosmopolita, aqui moro em Maracanãú. Pessoas de todos os municípios do Ceará que vieram do nosso sertão para vir morar em Maracanãú. E grandes em Maracanãú. Desde depois em Maracanãú, com os nossos primitivos aqui, que foram usidos e depois usidos, com os nossos habitantes da cidade, já do distrito e agora é a grande cidade, a segunda maior cidade do estado do Ceará. Portanto, me vai e desce, mas quero dizer a você o seguinte, que o meu partido PR é um partido de oposição. O senador Eunício Oliveira está colocando o seu nome e o partido PMDB para a disputa eleitoral. Isso já todo o Ceará sabe. Há mais de quatro anos, o senador se prepara para esse momento importante na sua vida pública, para disputar o maior cargo que honra qualquer pessoa. Entretanto, como o PR é um partido puro de oposição, o PR é o único partido puro de oposição, e que nós, a nossa tendência é se aliar com quem é de oposição. O senador Eunício, infelizmente, eu estive com ele várias vezes, inclusive disse a ele, agora o apartado, que ele tinha que se decidir no começo de janeiro, porque ele tinha que construir um discurso de oposição, porque até hoje o PMDB tem três secretários do estado dentro do partido, sendo secretários, em diversos cargos, centenas de cargos, talvez, na máquina pública. Então, não é bom, não é bem você fazer oposição, sair agora em abril, como é a data marcada que o senador deu, e depois ir para os comissos fazer com o governador. Eu não acho adequado isso. Isso foi feito, há quatro anos atrás, pelo deputado Marcos Carlos, que era secretário de Justiça do primeiro governo, Cidio Gomes, e depois saiu para disputar a eleição quando o próprio seu chefe político era o Cidio Gomes. Não colou. O senador, o deputado, teve apenas 18% dos votos do Cearese. Então, eu não queria que um nome importante, como eu disse, uma vida pública, um muito grande deputado foi deputado com ele três vezes. O senador da República, ministro das comunicações, líder do maior partido do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma vida brilhante, que ele perdesse o discurso de oposição. mas quem sou eu para dar conselho a esse grande homem público que ele só lhe vejo. Ele de maior idade, empresário de sucesso, também, e que eu acho que ele tem que tomar o que ele quiser. Dizem que se o conselho fosse bom, ele vendia, não dava. Eu dei vários conselhos aí, para a atenção dele. Eu sou mais velho do que ele, um pouco. mas as pessoas, cada um tem suas justificativas, para não tomar aquela decisão no momento. Eu acho que ele se enganou. Quero também dizer que o meu nome circula em todo lugar aí, na modesta parte, em todo o interior, e nos encontros que o PMDB faz, ou outros partidos, circula nas pessoas, na imprensa, que eu poderia ser também vice de Eunice Oliveira. Bom, naturalmente, se eu receber seu convite, ele nunca me convidou, e nem, nunca me convidou, e nem, lembra meu nome. Até, na verdade, porque está longe aí das convenções. Mas eu nunca fui convidado. Eu também, o convite também, me honrava bastante. Entendeu? Eu não tenho vaidade. Eu quero trabalhar. Eu quero, eu sou oposição, porque o povo nos mandou para a oposição. E se tem uma pessoa no Sará que obedece o povo, é Roberto Pessoa. As eleições de 2010, do Dr. Lúcio Alcanta, esse grande homem público que o Sará tem, foi candidato governador do Estado. Perdeu as eleições para si. O que é que a Ana Garcia manda? Quem ganha, governa. Quem perde, faz oposição. É isso que eu estou fazendo. Eu obedeço o povo. As chances de Cid Gomes apoiar a candidatura de Eunice Oliveira são cada vez mais remotas. Isso já é praticamente fato. E como nenhum familiar de Cid Gomes pode mais ser o candidato, já existem muitas especulações envolvendo os nomes dos aliados. O senhor teria alguma aposta de quem seria o candidato ou o candidato apoiado pelo atual governo? Bom, o partido do governador Cid é o prós, né? Esse partido novo, né? Que foi criado pelo Sará para abrigar justamente a família de Cid Gomes e seus amigos. Então, existe sim pré-candidatos do prós ao governo do Estado. Eu palpito o nome do deputado Zé Silva Buquer, que é o presidente da Assembleia Relativa, né? Bom, o melhor nome, a meu modo de ver para ser o candidato do prós, até não posso dar palpito no partido dos outros. Mas ele perguntou, eu não gosto de ficar calado, o meu modo de ver é o Domingos Filho, vice-coronador. Mas o Domingos Filho foi alinjado porque ele não, foi proposto para ele renunciar agora no dia 4 de abril juntamente com o Renato Alcide e ele não obedeceu ao Renato Alcide. Então, ele entrou na desgraça da confiança com a família Ferragona. Então, Domingos Filho, a meu modo de ver ele está alinjado. Então, fora o Domingos Filho, quem eu vejo mais viável é o Zé Silva Buquer, que é fiel. O que os Ferragona só quer, do lado dele, aquele cãozinho fiel. Eu estou dando uma figura, figurativa porque as pessoas chamam, quando uma pessoa muito feia ou outra, chama cão fiel. Ele não admite nenhum membro que ele possa ter confiança discordar de ele em nada. Eles são prepotentes. Isso é uma característica da família Ferragona no poder. Não é que vai ferragona muito grande. Tem muito Ferragona e bom, Não é? de saúde, Na questão política, eles são prepotentes. E querem, e querem fidelidade canina. E outra palavra também, usa o cão como animal fiel. Realmente é. Pelo menos, as minhas netas têm cachorro lá em casa e são muito fiéis a elas. E se bater num cachorro nisso aí, é uma briga que pega em casa. Bom, então, Eunice Oliveira é um candidato, se Deus quiser, porque, para garantir o segundo turno, não sei se eu vou entrar na etapa aqui abortando as perguntas, é importante que tenha mais candidatos. O candidato do PSOL vai existir, o PSOL sempre teve 3 a 5% dos votos, o candidato das opulções legítimas e o candidato da situação, que é o candidato do Proto, e aí eu cheguei a dizer que eu achava que o Zé Zé Albuquerque, pelos motivos. Primeiro, é de maçapê. Maçapê é vizinha sobrada. Fiel, canina, se ele é bom. Entendeu? Não tem a competência, mas a competência, a gente só vai e vem, todo mundo é competente, né? Mas eu acredito que o mais competente para os candidatos que o Lago tem é o deputado Mônio Figo, esse é muito competente. Só que não merece a confiança total na família. E como esse projeto de feira, é um projeto de família, não é um projeto de governo de Estado, ou de Estado, é um projeto para proteger a sua família e também alguns membros até, que foi da família, como agora, por exemplo, a deputada Patrícia Saboia pegou o emprego de 30 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Até ela morrer, ela vai ganhar isso. Por quê? Cunhada do maior avanço de vômen. Já foi eleita com os votos do Ferreira Gomes. Agora, é a vida toda o povo do Ceará pagando 30 mil reais para a ex-beiradama Patrícia Saboia. Então, essa é a morte de governar deles, família, negócios com amigos. E isso justamente é o que o povo do Ceará vai agora discutir todos esses temas que eu estou antecipando, como mandou alguns temas, na campanha política aí. Vamos aproveitar e falar sobre o contexto federal, já que isso é um homem relacionado em Brasília, tenho a oportunidade de acompanhar mais de perto essa movimentação, nessa esfera do poder, sobre a situação de Dilma Rousseff. Dilma e Lula enfrentaram, no ano pré-eleitoral, antes da reeleição, escândalos que, obviamente, afetaram a popularidade de ambos. No entanto, no caso de Dilma, as pesquisas apontaram que até o final do ano passado, a situação dela em termos de popularidade era melhor do que a de Lula, considerando o mesmo período do governo pré-eleitoral. O senhor acredita que essa taxa de aprovação, essa popularidade, é relevante o bastante para decidir a eleição presidencial no primeiro turno ou o senhor acha que nós vamos ver uma disputa mais competida? Olha, nem o Lula, que é quase Deus para o povo brasileiro, ganhou eleição em um primeiro turno. Quanto mais de outro. Com todo respeito à mulher, com todo respeito à discípula que é do Lula, mas essa eleição que vem agora é a eleição que vai ter em segundo turno tranquilo. Só quem ganhou depois da redramatização do país em primeiro turno foi o Fernando Henrique Cardoso. E tem o seu governo que tem críticos também, tem escândalos também. Bom, a questão da presidência de Dilma é o seguinte, ela é uma mulher competente, foi ministra da Minas Gerais do seu estado político, ela é de Minas Gerais na sua emina, mas ela fez vida política no Rio Grande do Sul. Ela foi secretária de Minas Gerais do Rio Grande do Sul. Foi na casa civil, não, foi ministra da Minas Gerais do governo Lula. Depois foi para a casa civil. Então, quem está na casa civil sabe de tudo. O Lula disse que não sabia de nada, ela também disse que não sabia, mas sabe de tudo. então, eu acho o seguinte, homem público não pode mentir. Nos Estados Unidos, que é a moda para todo mundo, mentir ou está morto. É cassação. Não tem nem, é quase como uma cadeira elétrica. Entendeu? morte política. Então, quem mente, rouba. Quem mente, mata. A primeira questão, você está mentindo, então, você vai ter problema. Porque aparece que mentira é um pecado venial da Igreja Católica, mas não, ele é um princípio que a pessoa tem para fazer o mal. Então, o político não pode mentir. Não pode mentir nem para a mulher. transparência. É isso que o povo vê. Agora, veja bem, com todo respeito, o maior líder que o Brasil já teve depois do Estado do Kubitschek foi o Lula. Ele dizer que não sabia o negócio do Ben Salão, não, pelo amor de Deus, a gente acredita porque é o Lula, porque o fato de Lula é quase Deus. E a Dilma, que assinou, autorizou a venda da refinaria, deu um bilhão de prejuízo até a sua base. Uma técnica, uma que foi ministra da Minas Gerais, conhece profundamente a Petrobras e o sistema energético brasileiro e mundial. Entendeu? Então, essas coisas, graças a Deus, ela em tempo disse e assinou porque os relatórios eram falsos e ela foi na onda e assinou. Então, ela deu a desculpa pelo menos. Ela disse que assinou, ela não pode negar. Então, a ética da política vai ser um assunto das eleições. Aliás, em minha sede, em todas as eleições. até na eleição do sindicato, até na associação de bairros, a ética tem que estar acima de tudo. Então, quem tem rabo de palha não entra, não deve entrar. Nem que seja pequeno rabo de palha. Porque o povo sofre, porque a venda da corrupção é desvio de dinheiro público. Desvio de dinheiro público é falta de dinheiro para a saúde, para a educação, para combater a seca, para assistir os efeitos da seca, aos nossos agricultores. falta para uma qualidade do ensino, falta para urbanização na cidade, falta para obras de urbanização, falta para ter uma justiça justa, o judiciário, falta para ter um parlamento justo também. Então, repito, a ética da política é a principal arma que o político tem que ter. Mas o povo também tem que ser bem informado. O povo tem que ser bem informado. tem tempo ainda, porque a gente sabe perfeitamente. Maracanã, vou dar um exemplo aqui, tranquilo em Maracanã. Maracanã tem 130 mil leituras. Mas quando abrir as urnas aqui em Maracanã, para deputado federal e estadual, 150 deputados estaduais vão ser votados em Maracanã. Para votar, 150. E 80 para deputado federal. Então, o seguinte, a pessoa vem aqui, faz uma amizadinha, tem um voto, nunca mais vota a volta a Maracanã. Então, as pessoas, se eu posso pedir isso ao leitor, tem que votar em quem fez serviço. Por exemplo, eu sou aniversário da família Costa Lima aqui, do Júlio, sou aniversário, disputei isso com ele. Então, mas o Júlio não se fez para estar a Maracanã. Não diga o seu filho que é bem novinho, mas o pai tem, a mãe também tem. Então, tem que votar em gente que o povo Maracanã conhece, que trabalhou com Maracanã. um trabalhou mesmo, um trabalhou mal, mas trabalhou. Mas vai ter voto aqui, que nunca mais vem aqui. Então, isso eu não estou fazendo uma crida, porque quem soube para criticar o povo? Alertar o povo para poder, na hora do voto, em Maracanã, principalmente, ver quem está todo dia presente. Deputado Aguário Pereira, deputado Raimundo Mademato, deputado Chico Lopes, tem tanta gente que vem a Maracanã que tem se emprestado, por que não escolher esses que prestam a Maracanã? Maracanã. Agora, então é isso aí. Agora, esse o senhor, por exemplo, o que ele faz lá na televisão é escolher uma Maracanã. Ele nunca anoteceu Maracanã. Nada. Olha, o povo Maracanã tem orgulho, o povo Maracanã tem orgulho de dizer que mora em Maracanã, de dizer que mora em Maracanã. Então, se você é político e tem um adversário aqui para deprimir o adversário, fala mal da cidade, então, não é isso, não é uma pessoa que merece o povo Maracanã. vou ver um exemplo aqui como uma forma também de orientar Elis Abafo como uma pessoa experiente, vivida, e também eleitor. Eu fui eleitor durante muitos anos. Eu só fui ter cargo eleitivo com 47 anos de idade. Então, até 47 anos, de 18, 47, eu votei para muita gente. Então, é essa compreensão minha que eu tenho da política, da questão que eu não queria falar sobre uma questão das pesquisas que você se alientou aqui. Então, é o seguinte, o resultado das pesquisas é isso, a economia no Brasil não está bem. A única coisa da economia que está bem é o desemprego que está em nível muito bom, razoável. Só que também, o IBGE já estão suspeitando que essas pesquisas da economia estão fraudadas, como acontece na Argentina. A Argentina, hoje, a inflação vai 55% e o IBGE de lá diz que é 28%. Na Venezuela, a mesma coisa. Então, meus amigos, os institutos oficiais, no caso do Brasil e do IBGE, já começou a ter política dentro para detonar os dados negativos do governo porque as eleições estão vizinhas. Então, quem ganha o povo não merece o voto. Bom, o senhor já adiantou algumas coisas durante a entrevista, já pincelou sobre o assunto, mas agora eu vou perguntar. Na entrevista que o senhor nos concedeu no ano passado, o senhor afirmou que o seu desejo seria encerrar a sua trajetória política da mesma forma que iniciou, ou seja, com o deputado estadual. No entanto, também destacou que o homem público não tem desejo, que ele é conduzido pelas circunstâncias do cenário político e partidário. Bom, as circunstâncias apontam, inevitavelmente, o seu nome para a disputa no cenário estadual para o cargo de governador. Então, o que vai falar mais alto? Essas circunstâncias realmente vão mudar o desejo inicial de Roberto Pessoa? Você vê, né? Uma jovem tem uma lembrança de elefante, né? Eu nem sabia pensar que você não se lembrasse para isso, né? Mas, na verdade, eu disse isso, né? E, realmente, é meu desejo, mas também ressaltei que o homem público não tem desejo. O homem público tem um partido, tem Deus em primeiro lugar para obedecer. Tem o meu padre Cício, que eu vou a Guazera 15, 15 dias, em todas as ações que eu faço na política, a primeira pessoa que eu peço a ele para me iluminar, ele que foi político, foi deputado de Israel por dois mandatos, foi prefeito de Guazera, fundador de Israel por três mandatos prefeito e foi vice-presidente do Estado de Israel. E pouca gente, sabe? E o padre Cício foi vice-presidente do Estado de Israel. Então, como ele é santo e é político, eu tenho que pedir aí para me orientar. Ele é meu orientador. Aqui, para me escolher entre Fibre e Carlinho Bandeira, os políticos ficavam doido, e o Roberto foi para igual a lei, me falava com o padre Cício. Quem vai ser o candidato? Quando ele voltar, ele vai decidir. Aí perguntava, e aí, doutor Roberto? Já resolveu? Já, o padre Cício está duvidado, está com problema. Ainda não desencadeou o processo, ou então não quer me ajudar. Entendeu? Mas como eu quero muito bem o padre Cício, ele acaba me iluminando e indicando firme como candidato à prefeita e teve o sucesso total que nós vimos lá. Foi bem. Então, eu não tenho o desejo da gente. Por quê? Eu já sou um maduro. Então, eu sendo deputado estadual, naturalmente, eu vou ficar morando em Fortaleza, em Maracanãú. É mais comum para mim para até a dignidade. Eu tenho saúde, graças a Deus, e também tenho uma juventude razoável, dentro da cronologia do tempo, que a vida nos proporciona. Então, essa é a minha intenção. Mas você pode também. O partido da gente solicita isso. O partido que foi adversário meu. Lembra do meu nome? Então, eu tenho que gravar a consideração. Apesar de eu também ter dito, e vou cumprir, de fazer uma reunião com todos aqueles amigos que eu falei, que tomam café na casa dele, ou nos outros eu almoço, ou no outro eu durmo, hoje em janto, ou no outro eu faço só mudar a roupa, vou consultar esses amigos ver o que eu fiz na minha vida, e principalmente em Maracanãú, para me orientar sobre a minha decisão que eu terei que tomar até 30 de junho, que é a data da convenção. Só que, eu reclamei que o início demorou muito a tomar a decisão. Então, eu acho que também eu não posso reclamar de um e não fazer isso. Na verdade, vamos fazer seminários no interior e vamos consultar se realmente o meu nome é interessante como opção para esquentar, vamos dizer assim, o processo eleitoral. Isso é importante porque anima as eleições. Quanto mais candidato melhor, quanto mais candidato, mais a população tem a opção de dar seu voto. E isso, naturalmente, vai pesar muito sobre a minha decisão. senador Tasso Ales Sato me convidou para mim ser o candidato dele e do partido dele e de outros partidos a governador do Estado. Eu aceitei de pronto porque quem não vai aceitar o convite do maior governador que o senador já teve. Um senador muito importante e empresário também de sucesso como é o Eunice Oliveira para ter o apoio dele até porque eu fui adversário do Tasso. E quando um adversário reconhece no outro adversário qualidades e isso pra mim foi muito importante na minha vida. já posso colocar no meu currículo. Tasso me quis um candidato grande já seria um grande peça para o meu currículo. Então, veja bem, aí essa questão cresceu e ele agora nessa semana passada em Brasília na reunião com o seu candidato a presença da República Aécio Neves senador da República governador duas vezes milionariais o meu número foi feito uma avaliação em todo foi feita uma avaliação nessa reunião. dos 27 estados da federação e quando chegou no Ceará o Tasso disse que era Roberto Pessoa disse as possibilidades e ele disse a primeira vez que ele disse que se fosse para melhorar a chapa se fosse para o bem das opulsões do Ceará e para o bem da chapa de Aécio Neves ele se candidataria a senador da República dos companhia de chapa de Roberto Pessoa como eu falei fui convidado pela maior liderança política que o Estado do Ceará Ht fora a Virgínia do Otávio saudou o Virgínia do Otávio é o Goiado do Otávio o maior governador do Ceará Ht e emita político durante o mundo foi quase 20 anos então foi inclusive os pagamentos políticos que saíram e aí foram traídos como é prática na política quase a traição parece que está muito ligada à política e isso naturalmente aconteceu de várias pessoas bom então veja bem eu estou colocando meu nome para um pleito que seja importante para o povo do Ceará eu não sou egoísta é para o povo eu sempre trabalhei para o povo trabalhei para mim como empresário mas sempre voltado para a atividade de associativismo de liderança sindical entendeu sempre eu dei muito tempo do meu tempo quando era empresário para a comunidade que eu estava operando que era o setor agropecuário e pecuário e também a vínculo que está dentro do seguimento foi bem então eu aceito conversar sobre essa possibilidade que eu já falei e aceitei o convite e disse ao Otávio eu só aceito o convite se você for votar senador porque na verdade o grande eleitor não sou eu é o Otávio lógico eu sou um homem do meu nome a minha história que eu disse saem até aqui e o nome do Otávio é uma mistura boa uma mistura que o povo deverá aceitar até pelas posições firmes que eu sempre tive na minha vida sempre tomei posições errei muito porque eu sou humano mas errei sabendo que estava acertando não errei porque ele ia errar uma última pergunta sobre a sua filha deputada estadual Fernanda Pessoa quais os planos da deputada para as eleições de 2014 vira aí uma segunda tentativa para uma vaga na Assembleia novamente olha eu tenho dito a meus amigos que chega para mim me elogia o trabalho da minha filha na Assembleia da Tia Fernanda Pessoa eu digo ninguém conhece os filhos da gente porque eu jamais pensei que a minha filha mais velha Fernanda Pessoa fosse se dar tão bem na política e ter um mandato tão rico como ela está sendo ela foi agora no final do ano avaliada como a deputada que apresentou mais proposta é a deputada que aprovou mais proposta de lei a deputada que a três maiores que fez mais pronunciamento na Câmara e ela começou o seu mandato todo tímido como o Miguel Pessoa meu primo ela faz parte da nossa família a timidez Miguel Aguata presidia até a sessão da Câmara dos vereadores de Maracanã e a minha filha também desenrolou completamente e hoje eu tenho uma grata surpresa dizer a vocês que ela não precisa da minha ajuda tão grande como ela teve na primeira vez para se eleger a deputada estadual porque ela conquistou espaço na cidade hoje mesmo ela me disse aqui em Maracanã na hora de serviço e o filho me deu para a quadra coberta na escola lá do Novo Oriente então ela disse papai eu estou chegando de Iocara agora e andei de casa em casa em Iocara mas minha filha você tem voto também lá em Iocara? tem meu papai eu tenho um suplê de vereador que foi vereador e me levou lá e graças a Deus fui em casa em casa com ele então ela tem ela tinha dentro dela um espírito público que mas só foi esvairada vazia e foi só explicitado quando ela teve chance de ter um mandato de deputada então ela com a permissão de Deus e do povo ela vai também se candidatar a deputada estadual e eu espero que ela seja realmente pelo trabalho que ela fez pela mulher que ela é pelo sentimento que ela é ela não pode ver uma pessoa doente quando ela lá nas casas ver uma pessoa doente necessitada ela procura resolver ela tem amizade nos hospitais e fez amizade com médicos ela tem um condomínio que tem muitos médicos lá e começou essa amizade por causa desse condomínio que ela mora e aí hoje ela resolve muitos casos de saúde com essa amizade que ela fez pela caridade que ela tem pelo coração que ela tem que aliás é a característica da nossa família bom doutor Roberto eu vou encerrar o programa primeiro agradecendo pela oportunidade de entrevistá-lo uma segunda vez e agradecendo também em nome de toda a equipe da TV Maracanã por todo o apoio todo o incentivo que o senhor tem dado a nossa emissora desde a fundação o senhor foi um entusiasta da TV Maracanã defendeu a criação defendeu a manutenção e isso muito nos honra e particularmente desejar ao senhor mais sucesso novamente agradecido pelo sucesso nesses novos desafios políticos que se desenham em sua trajetória neste momento o melhor que eu posso lhe desejar também em nome do povo de Maracanã é boa sorte obrigado Luciana eu fico muito satisfeito porque você a primeira entrevista que você foi foi comigo eu não tenho você tão nervosa e com a mão fria eu pegava nela e dizia calma eu tenho tempo aqui pode perguntar se não sair direito repete entendeu mas eu sei que nesses oito meses para cá você desenvolveu demais eu acho que a prática e a sua competência você também está em faculdade está tentando fazer um esforço para se especializar e isso vai agradecer em Maracanã a profissão de aula e a nossa TV Maracanã amigos da TV Maracanã encerramos por aqui o programa Colóquio que hoje entrevistou o empresário e político Roberto Pessoa agradecer ainda a audiência de todos e pedir que fiquem conectados na nossa programação não esqueçam ainda de curtir a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades nos encontramos na próxima edição do programa Colóquio na TV Maracanã que é a nossa cara do programa Colóquio